Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é segunda-feira e eu estou de folga, tá? Estou sozinha, tá? Só só eu e o Luke, tá? A Jaque, ela foi pra escola de manhã e depois foi no centro com as amigas dela. A Julia foi pra escola e o Ju foi trabalhar e eu tô sozinha. Vou limpar a casa, vou organizar. Não tá tão bagunçada assim, porque a gente mantém a casa sempre organizada. Porém, né, tem que arrumar. Com louça do almoço na cozinha, quarto tá pra arrumar. Tem que dar um ditinho no quarto das meninas, porque elas não estão. Porque quando elas estão, principalmente a Jaque, ela fica o dia inteiro no quarto. Então ela não tem como entrar ali pra não ficar no pano, né? Ela mesmo limpa. O banheiro, ela lavou no sábado, se eu não tô enganada. Eu sei que ela lavou, porque ela trocou o tapete, mas não trocou a parte de cima do vaso. Porque ela não consegue. Então eu sei que ela lavou. E eu perguntei e ela falou que tinha lavado. E eu vou dar uma organizada na casa, dar uma limpada, ver o que dá pra fazer. Eu quero ver se eu consigo limpar a minha porta de entrada. Porque ela é branca, mas ela tá bem suja, né? Com o tempo ela vai sujando. Eu quero ver se eu consigo limpar a porta de entrada. Porque eu quero pintar ela, né? Se caso eu pegar férias, ainda não recebi a resposta do síndico sobre as minhas férias. Mas, porque ele falou que falaria comigo hoje. Porém, hoje eu não trabalho. Então eu vou ver. Talvez ele dê a resposta do João e o João me fala. Aí eu quero limpar a porta bem limpinha. Pra quando eu for passar a tinta, né? Ela tá limpa também. Depois eu vou mostrar pra vocês ali. O vizinho do lado, ele pintou a porta dele. Então eu vou mostrar pra vocês, pra vocês darem uma olhada na diferença que fica. Que vai ver que tá a porta. E é isso. Eu vou mostrar a rotina do dia pra vocês, né? Espero que vocês gostem. O look está aqui. Gente, ele fica totalmente triste quando a Jaque não tá em casa. Ele fica assim o dia inteiro, deitadinho na porta, esperando ela chegar. Olha só, tô focando. Mas, né filho? Vamos passear, né? Ai, eu quero passear, mãe. Já fui passear com ele hoje. Ele levou ajuda na escola. E ele foi com a gente. Gente, esse cachorro, ele é surdo de bom. Ele é muito carinhoso, muito amoroso. Né, filho? Queria mostrar outra coisa pra vocês. Outra coisinha que eu recebo todo mês aqui em casa. Que é a capelinha, pessoal. Deixa eu fechar a cortina aqui pra ficar melhor. A capelinha. A gente recebe ela todo mês, tá? Eu amo receber ela, gente. Eu recebi... A minha avó, né? Quando eu era criança, ela recebia. Ela ia nas novenas e eu tava sempre com ela. Então, eu gosto de receber. Eu gosto de estar rezando, né? Pra Santinha, pra Nossa Senhora Aparecida. E eu gosto, né, pessoal? A gente recebe bênçãos, né? Tá ruim a luz aqui, né? Deixa eu virar assim. Fica melhor. E deixa nos comentários se você também recebe na sua casa. Eu acho que é muito importante pra gente, né? Uma bênção que a gente recebe toda vez que ela vem. Além de todas essas outras bênçãos que a gente recebe durante todo o ano, né? Então, eu gosto muito. Queria saber de vocês. Se vocês também recebem na casa de vocês. Então, deixa aí nos comentários se vocês recebem, tá? E é isso. Vamos começar a organizar a casa aqui. O quarto tá assim, pessoal. Eu já dei uma arrumada na cama, tá? Só que tem essas roupas aqui, ó. Que eu recolhi, tá? Pra guardar, né? Que tava no varal. E tem umas roupas ali minhas que eu também vou ver o que tem pra lavar. O que não é, né? Tem uma pequena baguncinha ali no meu cantinho, né? Perfume e tudo mais. Aqui também tem algumas coisas, né? Hoje, pessoal, vou mostrar pra vocês. Tá? Um sol maravilhoso. Tá muito lindo o dia. Tá muito gostoso. Não tá tão calor, mas também não tá frio. Não tá chovendo. E... Ai, eu amo o calor, pessoal. Espero eu que se eu pegar férias, faça muito calor agora em outubro, porque... Eu quero passear, eu quero ir pra praia, eu quero viajar com as meninas, né? Quero ver se eu consigo levar meu pai pra passear um pouco com a gente também, né? E... Se tiver chovendo e frio, fica mais difícil, né? Então, tá sim o dia hoje. Tá bem gostoso. O banheiro tá assim, pessoal, tá? Eu vou dar mais uma limpada nele, né? Dar uma organizada certinho, tá? Aqui, o quarto das meninas também. Tá a baguncinha delas, né? Tá na sua hora aqui, que eu acho que a Jaqueline ia limpar, mas ela foi para a escola hoje. Tá sim, gente. É... A gente pintou, né? O farto delas aqui há um tempo atrás. Gente, olha só que coisa mais horrível que é. Morar em apartamento, gente, é muito limpo a causa disso. No mofo. Tem mofo de direto. A gente limpa, limpa, limpa. Quero ver se eu consigo dar uma limpada hoje, né? Eu dei o mofo ali, daí pra alcançar tem que ser com o mofo. Ou a escada, né? Mas tá sim o partinho delas, ó. A sala não tá tão bagunçada, né? Tem que trocar o tapetinho do look ali. E a cozinha tá assim, pessoal. Vou dar uma limpada também, vou dar uma organizada, né? E é isso. Vamos começar a organizar tudo por aqui hoje. E aí O que é isso? O que é isso? To be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high Please fortify this strength of mine My weakness comes and goes 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 Música I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high Please fortify this strength of mine My weakness comes and goes 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 Oh, it echoes in my soul My weakness comes and goes 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 I give in to the lesser fight My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high Please fortify this strength of mine My weakness comes and goes 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 I give in to the lesser fight My weakness comes and goes My weakness comes and goes My weakness comes and goes A CIDADE NO BRASIL 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 Ai, ainda tive que descer as escadas correndo, pessoal Pra ir buscar esse danadinho lá Né, roeiro? Esqueci a porta 5 minutos aberta, eu acho Porque eu tava limpando E esqueci de fechar Ou fechei, encostei, encostei errado, não sei Aí o danadinho saiu Mas, ó, vou mostrar pra vocês a cozinha Eu limpei Tá, tá tudo limpinho Ali eu vou arrumar depois aquela vassoura que tá atrás dali Coloquei os tapetes Gente, esse piso é horrível de limpar A gente passa, passa pano e não sai os pelos Mas tá organizado Limpei aqui, né? Aqui tá minha espada de São Jorge E minha espada de Santa Bárbara Que eu tava molhando elas E eu survi um pouco de água, pessoal Pra jogar na pia Eu gosto de fazer isso sempre, sabe? Jogar água bem quente na pia Pra, né? É, sai toda a gordura, né? Às vezes eu coloco um pouquinho de bicarbonato também, tá? É, o que mais? Eu lavei o... Esse aqui, ó, do ventilador Tô esperando secar pra mim por lá de volta, tá? Aqui tá tudo arrumadinho Ah, deixa eu te contar uma coisa pra vocês Isso aqui, gente Pra quem tem cachorro em casa É feltro, tá? Principalmente quem mora em apartamento, né? Porque quem mora em terreno Que tem casa no terreno É... O cachorro, né? Faz as necessidades dele lá fora No apartamento faz dentro A gente compra tapetinho higiênico pra ele Mas quando acaba A gente tem esse daqui, ó Que eu comprei Eu comprei o ano passado, pessoal Foi o ano passado Foi... Não Foi o ano retrasado Quando ele veio pra cá com a gente E... É... Eu comprei Pra... Que eu vi uma dica de uma moça no YouTube, né? E comprei pra usar Só que daí A gente começou a comprar tapetinho Que ele é mais, né? É... Prático pra gente, né? Tirou, joga no lixo e tal E... Mas quando acaba o tapetinho A gente usa o feltro Dá pra lavar, né? A gente lava ele de novo Na máquina ali, tudo certinho Eu lavo sempre com a... Com... Água, claro, né, pessoal? Com sabão em pó Que boa Álcool E... Amaciante Aí fica bem cheirosinho, pessoal E dá super certo Ele faz xixi ali certinho Tudo, né, filho? Né, meu amor? Mas geralmente a gente usa, pessoal É... Tapetinho, né? Aqueles tapetinhos higiênicos mesmo Mas como acabou E eu só vou comprar agora na compra Que é semana que vem Eu comprei três pacotes esse mês Não deu Vou comprar quatro ou cinco Aí eu uso esse feltro Dá super certo Lava, né? Até uso o outro pra lavar ali Segura pouco É... Deixa eu mostrar que meu quarto ficou assim, né? Já tava organizadinho, né? Gente A gente pintou O ano passado Ano retrasado, eu acho Não me engano E eu coloquei aqueles coraçãozinhos de decoração Certo? Não sei o que aconteceu com a minha parede Que ficou daquele jeito ali, ó Então agora Quando eu pegar férias Eu e o João A gente vai pintar novamente Eu vou tirar todos esses coraçãozinhos Tá? Vou pintar novamente É... Vou imprimir outros coraçãozinhos Pra pôr no lugar, né? E vou pintar ali Pra tirar aquele... Aquele coisa feio Que ficou ali E aqui também ficou assim, ó Pessoal Eu não sei se foi a Júlia Que riscou E não quer falar Eu não sei Porque aqui a gente nem Nem encosta direito, ó E não sei Ai, foi arrumar a cortina ali Que quebrou, gente O meu... Eu me esqueci o nome disso aqui Eu ganhei Ele E eu coloco ali, sabe? Prisma Prisma E... Lembrei o nome Prisma E ele quebrou o fechinho Lá em cima Eu vou ter que dar um jeito De arrumar Pra pôr aqui de volta Porque eu gosto, sabe? Porque olha como que ele fica, pessoal No sol Vou mostrar pra vocês aqui Olha só que lindo, pessoal Ai, eu acho lindo E ele fica aqui, ó Sabe? Só que... Deixa eu mostrar pra vocês Aqui, ó Ele fica pendurado aqui, ó Aí ele fica, né? Eu acho lindo essas flores Só que eu não sei o que aconteceu ali Que quebrou, ó O fechinho, ó Que quebrou Mas eu vou dar um jeito De arrumar ele de volta Eu tenho dois E esse aqui É muito lindo E esse aqui, pessoal E tenho esse aqui, ó Que fica no banheiro Esse aqui não fica Não tem cor, tá? Ele é transparente mesmo, ó Eu acho lindo, gente Lindo E ficou assim, pessoal Eu vou guardar essas roupas aqui Que são das meninas Né? Aqui eu também aspirei Passei cheirinho no... No sofá E tá tudo limpinho agora Pessoal, eu vou dar uma dica Pra vocês de cheirinho, tá? Eu compro esse daqui, ó Tá? Deixa eu ver se tá mostrando Pra vocês, ó Eu compro esse daqui, tá? Tenho... Comprei sedução Que é uma delícia o cheiro Comprei gardene E comprei... É... Deixa eu ver ali E comprei baunilha Ó Não sei se a mulher Vende só o refil, tá? Mas quando acaba assim Que eu não consigo comprar de volta Eu faço cheirinho em casa Então eu vou mostrar pra vocês aqui Como é que eu faço Ó Eu uso, pessoal 100ml de água Tá? 100ml de água Tá? Você pode dobrar, lógico, né? Mas eu faço sempre assim Mas vocês podem dobrar Ó 100ml de água 100ml de álcool Álcool 70, tá? E uma tampinha, pessoal De amaciante Um amaciante bom, tá, pessoal? Eu vou usar esse aqui Porque eu só tenho esse Mas... Geralmente eu uso o down, tá? Se a tampinha for pequenininha Que nem essa minha Vocês colocam duas, tá? Termina bem pequenininha Ó Coloca aqui, né? Chacoalha E tá pronto o cheirinho De vocês, pessoal Ó Ele fica super cheiroso, pessoal Tá? Ele fica muito cheiroso E, né? É rápido É uma... É uma dica assim Pra um dia que você não tem E você queira deixar a casa cheirosa, né? Aí você faz esse cheirinho, tá? É... 100ml de água 100ml de álcool E duas... E eu coloquei duas, né? Mas quando a tampinha é grande Eu coloco uma só Vocês podem dobrar também 200ml de cada E duas tampinhas de... De amaciante, tá? Que dá super certo também Eu gosto muito de usar, pessoal, ó Eu passo nos tapetes, ó Cortina Ó Vai ficar bem cheiroso, né? Oi, pessoal Voltei aqui Terminei de limpar a casa É... A casa não... A gente não deixa a casa acumular sujeira Então, pra limpar Fica bem mais fácil, né? Porque todo dia a gente varre Todo dia a gente passa pano É... Todo dia a gente limpa, né? As coisas pra tirar o pó As meninas limpam Então, né? O nosso quarto não é um quarto bagunçado Então, pra quando a gente vai limpar Ele fica mais fácil Pra limpar, né? Mais rápido também Então, eu já terminei aqui Tô esperando dar o horário pra buscar a Ju Ela sai 4h45 Agora são 4h25 E eu tô esperando ela sair Pra ir lá buscar ela E... É isso, pessoal Vou ver se eu consigo falar com o João O João tá sem o WhatsApp Por quê? João compra o chip E não coloca crédito Se eu não colocar, ele não coloca E aí perde o número, né? E aí perdeu o número agora Agora eu vou ter que comprar outro chip pra ele Pra... É... Colocar no telefone Pra gente poder ter contato com ele pelo WhatsApp de novo, né? Porque não tem Então eu vou ver Eu vou na... Na Marley Ele ver se eu consigo comprar com ela Né? O WhatsApp O chip, né? Pra poder atualizar o WhatsApp dele Amanhã ou de noite De noite não vai dar Porque aqui não tem rede Então não chega o códigozinho lá do WhatsApp Mas eu vou ver se eu consigo fazer pra ele, né? Amanhã de manhã Ele não se importa muito Porque ele não é de falar com ninguém mesmo E ele falou que se precisar falar comigo Ele fala pelo Facebook, né? E é isso Tô esperando ele ver se ele me fala alguma coisa Se for falar alguma coisa das minhas férias Porque até agora não me mandaram nada, né? Não sei se o síndico quer falar pessoalmente comigo Se ele quiser falar pessoalmente comigo Ele vai falar comigo só quinta-feira Porque agora eu só volto a trabalhar na quinta Que é dia 30 Trabalho de manhã E aí eu Trabalho na quinta-feira Se eu for pegar férias Na sexta eu já não preciso ir Que é a folga do João, né? Espero que não esteja chovendo Que não esteja frio Que esteja um dia bem lindo Bem gostoso Pra gente poder passear Apesar de que a Júlia vai estar na escola Então a gente vai ter que esperar a Júlia sair Pra poder passear Pra poder sair pra algum lugar, né? Mas Se o tempo estiver bom Não estiver chovendo Não estiver frio Já ajuda bastante Mas também temos um mês pela frente aí, né? Pra poder aproveitar Poder passear Poder sair Espero que não seja um mês chuvoso Não seja um mês Que faça frio, né? Porque Ninguém merece pegar férias E ter que ficar trancado dentro de casa Mas é isso Tô esperando o horário aqui Vou buscar a Júlia lá E eu vou levar o Luke Pra passear um pouquinho também, né? Porque ele Fica muito tempo trancado Ele tá ali deitadinho, gente Fica todo triste Quando a Jaqueline não tá em casa, gente Não sei O que acontece com ele É muito amor Por essa Jaqueline Porque A Jaqueline não tá em casa Ele fica o dia inteiro triste Graças a Deus Ele comeu, né? Porque quando ela não tá em casa Ele não come E... Ele comeu E agora depois eu vou sair ali Pra levar ele pra passear um pouquinho A hora que for buscar a Júlia, né? Já aproveito pra... Pra sair um pouquinho pra passear Mas é isso É... Tranquilidade De ter a casa limpa, né? Gente, ai... É... O João Ele é igual o meu pai, sabe? Acho até que eles têm toque De limpeza Porque o meu pai Ele não gosta de louça na pia Ele não gosta de coisa suja Ele não gosta de chão sujo Meu pai é super limpo Super organizado E o João É a mesma coisa Não é... Não é nem personalidade Acho que é um toque Que eles têm Porque o João Não gosta de sujeira E é bom, né? Ter a casa limpa, né? A gente tem... Louça na pia Essas coisas assim Não... Né? Pode chegar alguém de surpresa Pegar a casa da gente suja, né? Eu, pelo menos, não gosto Mas... É... Tá tudo limpinho Então dá uma sensação de paz, né? De limpeza De tranquilidade Agora eu vou buscar a Júlia lá A hora que ela chegar A Jaqueline ainda não chegou Não sei se eu falei pra vocês Que a Jaqueline Foi no centro com uma amiga Com umas amigas dela E ela me mandou mensagem Agora há pouco Dizendo que tá tudo bem Né? Mas não chegou ainda Deixa ela passear um pouquinho, né? Deixa ela curtir um pouquinho A adolescência, né? Já não sai muito de casa, né? Mas... Foi lá passear um pouquinho Com as amigas E eu não ligo Gosto que ela vá Gosto que ela saia Só peço pra ela Se cuidar, né? Pessoal se proteger Porque tem muita gente ruim Nesse mundo Mas ela não chegou ainda Então eu vou buscar a Júlia ali A hora que eu chegar com a Júlia Eu vou ver o que nós faz Vamos assistir um filme Alguma coisa, né? E... E é isso Tava escutando uma música aqui Agora há pouco E é isso Daqui a pouco eu volto Oi, gente Hoje já estamos no outro dia Eu esqueci de finalizar O vídeo de ontem Hoje é terça-feira O João tá ali, ó Tá fazendo almoço A Júlia tá tomando banho Que ela vai pra escola E eu vou limpar Eu vou deixar pra limpar a porta hoje Porque ontem não deu tempo Ontem eu fui buscar a Júlia E depois eu fui na casa do meu pai Mas eu não gravei lá Porque ele não tava nada bem Então eu nem quis gravar E aí eu cheguei tarde já E eu acabei que esqueci de finalizar Vou mostrar pra vocês aqui Fazendo almoço Vai fazer macarrão com Carne moída Tá? E eu vou mostrar a porta Ó, pessoal A porta tá assim, ó Tá? Ela suja bastante Nessa área aqui, ó Tá? Ela tá bem suja Então eu vou limpar ela hoje, né? Porque daí eu vou Como eu quero pintar Ela Ela tem que tá limpinha, né? Mas ó a diferença Da porta pro vizinho Ó A porta do vizinho é branquinha Ele pintou Porque ele ia alugar aqui, né? E a diferença da minha, ó A pele tá bem branquinha, pessoal E a minha tá mais amarelada É... Então eu vou limpar ela hoje E... Pra poder pintar ela, tá? Então eu queria mostrar pra vocês Como que ela tá Ela tá bem suja Eu sempre limpo ela Mas faz um tempinho Que eu não limpei, né? Acho que eu limpei Ela... O ano passado E aí depois não limpei mais Eu limpei ela no finalzinho do ano E depois não limpei mais E... Vou limpar agora Pra poder Passar tinta nela, tá? Passar tinta nela, tá? Fortify this strength of mine My weakness comes and goes My weakness comes and goes My weakness comes and goes I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high Please fortify this strength of mine My weakness comes and goes My weakness comes and goes My weakness comes and goes Oh, pessoal, limpei aqui, né? Limpei lá em cima também, ó, onde a gente vai passar tinta, né? Já melhorou bastante, ó, o aspecto da porta, né? Eu lavei com sabão em pó, que boa e... E veja, e ficou assim, ó, agora é só esperar, né? Pra poder jogar tinta Vou pôr o... 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 Seja bem-vindo, né? E vou aproveitar pra lavar o tapete também, pessoal Porque... Já faz tudo de uma vez, né? Tá precisando da uma lavadinha também Quero ver se eu lavo Quero ver, na verdade, se eu compro um outro novo pra pôr Porque esse tapete aqui Ele tá aqui desde que a gente ia morar aqui Três anos, né? Já tirei, já lavei Mas... Nunca troquei o tapete Sempre lavo e ponho de volta Mas eu vou ver se eu consigo comprar um novo O João quer comprar... Carpete Pra pôr ali Pra poder limpar o pé quando entrar, né? Mas ficou assim, gente Mas, ó Tem bastante diferença da porta do vizinho, né? Pra nossa Mesmo limpando ainda tem bastante diferença Porque a cor dela é essa, né? Mas a gente vai pintar de branco também Pra ficar bem bonito E é isso Pro João, pessoal Não é carpeta É capacho Não tem nada a ver com carpe Nada a ver, né? Uma coisa com a outra Mas é capacho que ele quer comprar Aí a gente vai ver se compra Vai dar pro final do ano pra pôr ali, né? Pra trocar também Mas é isso Agora a gente vai almoçar Oi, gente A gente foi lá levar a Júlia na escola Tá eu e o João ali, ó E... Aí eu vou finalizar o vídeo por aqui Senão ele vai ficar muito longo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todas as notificações Me siga lá no Instagram Que eu tô sempre postando alguma coisa Sobre nós lá E é isso Fiquem com Deus Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Dê tchau, amor Cruze, cruze, cruze Tchau Tchau Tchau